Estamos iniciando aqui a nossa conversa com o deputado Rogério Corrêa, deputado federal pelo PT, e está entrando com a DIR do congelamento de salários. Foi um trabalho que foi feito junto com a Febra Fisco, o Nadir está aqui também e a doutora Sara está aqui também. Então, vamos começar a conversa com, primeiro, agradecendo-se, que o Nadir está a falar também, não é, Nadir? Depois passamos para a doutora Sara. Ah, sim. Boa noite, Gose. Boa noite, doutora Sara. Boa noite, deputado Rogério Corrêa. E boa noite, companheiros do Fisco, de todo o Brasil, servidores públicos. Uma satisfação falar com vocês. Nós estamos aqui hoje para discutir essa AD que a Febra Fisco e a Pública apresentaram com relação à Lei 173 de 2020. e, com muita satisfação, recebemos todo o apoio, a intermediação do deputado Rogério Corrêa, que nos proporcionou chegarmos ao STF através do PT. Sem isso, a gente teria muitas dificuldades. Então, nós agradecemos imensamente ao deputado Rogério Corrêa por isso, ou ter viabilizado que a Febra Fisco e a Pública pudessem ingressar com essa AD. A doutora Sara também, nós agradecemos pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação. E os critérios técnicos, aquilo que foi abordado na AD, muita gente questionou, mas acredito que a doutora Sara aqui tem mais condições de apresentar para a gente o que foi realmente questionado. e aí, aos poucos, a gente vai dando aqui as nossas opiniões e levando os nossos questionamentos. Obrigado a todos e é uma satisfação estar aqui com vocês. O deputado teve um corre-corre hoje o dia inteiro e a doutora Sara trabalhando aí em cima dessa AD. Doutora Sara, quer iniciar a conversa, então, sobre a AD? Podemos, claro. Primeiro, agradecer o convite da pública, da Febra Fisco, cumprimentar o deputado Rogério Corrêa também, que sempre está tão atento a essas questões de vulnerabilização dos direitos dos servidores públicos, né? Então, é um grande parceiro dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos servidores públicos do Brasil. E precisam mesmo de muita defesa em tempos de crise e em tempos que a solução das crises vem sempre na perspectiva do corte das despesas de pessoal. Então, essa é mais uma das medidas dentro desse pacote aí de soluções para dar solução eventual à crise, mas sempre quem paga a conta mesmo é o trabalhador e de forma mais efetiva o trabalhador na área pública. Deputado? Bem, pessoal, então, obrigado aí por mais uma vez estarmos juntos, cumprimentar o Zé Gose, da Públicas, parabenizá-lo aí pelo trabalho que vem desempenhando, doutora Sara, né, que aqui também nós já conhecemos aqui das Minerais, cumprimentar o Nadir, da Febra Fisco, é um prazer estar aqui com vocês. Dizer que esta é uma ação que interessa a todo servidor público. Essa ação, na verdade, ela faz parte daquilo que apareceu e se tornou público na reunião do Ministério do Bolsonaro. aquela fatídica reunião que o ministro Moro denunciou que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. E, quando nós fomos ver, era um show de horrores a reunião. O ministro do Meio Ambiente querendo entrar com a boiada no meio da floresta, querendo desarticular toda a legislação ambiental por decreto. O ministro da Educação dizendo que tinha a prender o ministro do Supremo. foi aquele show de horrores. E um dos shows de horrores, quem fez, foi o ministro Paulo Guedes. Em determinado momento, ele disse que estava lá abraçando com um, abraçando com o outro, mas que ele não esquecia os inimigos e que ele botava uma granada no bolso dos inimigos. E a granada no bolso dos inimigos que ele tinha colocado era congelar por dois anos. Não são os reajustes. A doutora Sara depois pode explicar a gente isso melhor. Mas não são só reajustes. Porque a televisão fala, nós queremos que o servidor público dê sua contribuição e fique sem reajuste por dois anos. O que já seria um absurdo. Mas não é só reajuste. Ali tem quinquênio, tem promoção, progressão, férias, prêmios, contagem de tempo, disso daqui. Tudo fica congelado. Não se pode, por exemplo, também fazer mais concurso público durante dois anos. Então, eles vão destruir o serviço público nesse momento e ainda mexe na lei de responsabilidade fiscal. A doutora Sara depois explica com detalhes o que é. Mas veja bem, é um congelamento de tudo que nós precisamos ter em dois anos, não apenas do servidor, mas do serviço público. Essa é a granada, então, que o Paulo Guedes colocou no bolso dos servidores públicos. Segundo eles, são os inimigos. Bem, o que nós achamos é que isso tem, evidentemente, inconstitucionalidade. Primeiro que foi votado sem que o servidor público tivesse a menor condição de participar e conversar com os deputados e pressionar, o que foi feito no meio da pandemia e com sessões remotas, o que impede a participação popular dentro da Câmara Municipal, o que já é uma ação inconstitucional. Mas, além disso, mexe em direitos constitucionais também dos servidores públicos. Então, eu fui procurado, tanto pela pública quanto pela FEBRA Físico, no sentido de que o Partido dos Trabalhadores ingressasse com essa ação de funcionalidade. Eu remeti isso à presidenta Gleis e quero agradecer a ela, que fez rapidamente um estudo também com o jurídico do Partido dos Trabalhadores, viu na peça, doutora Sinaldi, uma peça muito bem elaborada e, com isso, o PT assumiu e nós entramos hoje com a ação de inconstitucionalidade. E a gente espera, então, poder fazer com que essa granada do Paulo Guedes não estoure no bolso do servidor. Vamos ver se a gente tira essa granada daí, porque o que nós precisamos não é de granada em cima do serviço público, com a opção do serviço público, recuperando e incluindo o poder da economia brasileira. Quando acabar essa pandemia, que está virando genocídio por causa das atitudes impensadas e impróprias do governo Bolsonaro, quando isso terminar, nós vamos ter que estar investindo no SUS, que vai estar muito sucateado, o SUS vai estar baleado com essa pandemia, nós vamos precisar de recuperar a educação pública, que vai ter que recuperar o tempo perdido, nós vamos ter que recuperar o Estado brasileiro para fazer investimentos de fiscalização, por exemplo, em questões que serão essenciais depois dessa pandemia, nós vamos precisar de recuperar fazendo investimentos em infraestruturas, o Estado vai ter que se mover para recuperar a economia. Hoje mesmo saiu já um pacote na Alemanha enorme de recuperação da economia, e o Estado fazendo a intervenção. E aqui, infelizmente, fica aí o Paulo Guedes colocando granada para destruir o serviço público. Então, foi isso o que nos motivou a entrar com essa ação direta. A partir aí da pública e do febra fiso, que, vendo essas inconstitucionalidades, nos acionou. Então, agradecer a vocês e parabenizar e dizer que agora já está no Supremo e a gente espera ser vitorioso nessa ação. Pois é, o Estado, o servidor, assuma parte da obrigação dele, não é, doutora Sara? Doutora Sara, a base é contra o congelamento do salário. Mas você poderia explicar melhor para os servidores, para nós todos, o arrasoado da dita. Sim, com certeza, Goli. Bom, essa lei complementar que foi aprovada, ela veio inicialmente para permitir o auxílio financeiro da União para os estados, municípios e distrito federal. Então, a justificativa era aprovar um pacote de medidas que viabilizasse recursos públicos para estados, municípios e distrito federal poderem fazer o enfrentamento da Covid-19. No entanto, no meio desse pacote, aproveitou-se para violar direitos dos servidores públicos, né? E com a ideia de um controle financeiro dos estados. Não é de hoje que a gente vê nas pautas de discussões desse governo a necessidade de uma reforma administrativa, de uma reformulação das carreiras, de discutir estabilidade de servidor público. Tudo isso está na pauta de que, no pressuposto de que o Estado social, prestador de serviço público, ele tem que ser modificado, ele não é mais eficiente, e, portanto, a gente tem que caminhar para um modelo de Estado mínimo, um Estado enxuto, um Estado em que não seja necessário tanto os servidores públicos. Essa que é a lógica que guia essas ideias que acabam afetando os direitos dos servidores. E aí, o que é esse projeto? O projeto, no meio de uma pandemia, com a necessidade de aprovar medidas emergenciais para combater essa pandemia, que já causou tantas mortes de brasileiros e no mundo inteiro, aprovou também. A primeira questão, e aí o que o deputado Rogério Correira disse é muito emblemático, é que aproveitaram para alterar a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101, modificando o quê? Uma estrutura permanente de que nenhum governo, nenhum poder da República poderá alterar, reestruturar planos de carreira e conceder aumentos para servidores, parcelas salariais para servidores, que ultratassem o exercício do seu mandato. Então, por exemplo, se o governador é eleito para o mandato ele não poderia aprovar aumentos, reajustes que ultrapassassem, tivessem que pagar parcelas para além daquele mandato. E isso não é uma medida só durante a pandemia, isso foi uma medida aprovada de forma permanente, o que a gente entende que viola a participação popular, o princípio básico de democracia, porque nem os trabalhadores no serviço público, muito menos os sindicatos, tiveram oportunidade de debater isso com os parlamentares. Essa discussão passou muito, inclusive, desapercebida, e foi aprovada essa mudança estrutural na lei de responsabilidade fiscal. Nessa perspectiva, o que a ação discute? Que essa modificação, ela altera uma possibilidade de implementação de política pública de pessoal, de gestão de pessoal. E, inclusive, a Constituição, lá no artigo 39, parágrafo 1º, fala que no serviço público, a função pública brasileira, uma das diretrizes dela, é a profissionalização da função pública dos servidores públicos. Então, o que a gente entende contraditório nessa disposição? É que nos parece que a ideia da lei complementar é que se implemente políticas de pessoal de governo, com ideais de governo, e não de Estado. Porque, se eu implemento uma política de valorização, de profissionalização dos servidores, espera-se do governo governante que seja uma política realmente de Estado. E aí não justifica minimizar, limitar, a que essa política seja exercida só no mandato de quatro anos. Então, a gente questionou essa primeira disposição da lei complementar, dizendo que isso viola, inclusive, o público da eficiência, a separação dos poderes, a iniciativa privativa dos chefes dos poderes para disciplinar sobre o regime jurídico dos seus servidores. O segundo ponto que a gente discutiu também na ADI já é o artigo 8º, que é esse que o deputado também muito bem discutiu, nos expôs, que ele afeta de forma mais imediata os servidores públicos. Com qual dispositivo? Lá está previsto que até 31 de dezembro de 2021 nenhum poder, estados, municípios, entes federados não poderão conceder aumentos, reajustes, reestruturação de carreiras, conceder auxílios, bônus, prêmios de produtividade, verbas indenizatórias ou majorá-las até 31 de dezembro de 2021. Todos os entes federados que estejam com a decretação do estado de calamidade. Além disso, ele também proibiu o artigo VEDA que o tempo de serviço desses servidores, todos os entes federados, seja computado para fins de adicional de tempo de serviço. O que é isso? É aquele adicional de quinquênio, anuênio, bienio, adicional trintenário, ou seja, é o tempo que o servidor está ali no efetivo e exercício do cargo e leva para a carreira dele como um instrumento do tempo que ele prestou de serviço público. E aí nós entendemos que esse ponto, em especial, ele viola direito adquirido. Por quê? Porque as legislações dos entes federados já regulamentam a forma de aquisação desses bienes, desses aduênios. E aí vem uma lei, uma perspectiva fiscal, orçamentária, impedir a efetivação desse direito subjetivo para isso já as legislações locais, inclusive com datas anteriores à aprovação desse projeto. Então, nessa parte, a DI questiona a constitucionalidade dessa disposição, dizendo que viola direito adquirido e direito subjetivo dos servidores que já têm nas suas legislações específicas a previsão desses tempos de serviço serem considerados para esses adicionados. Tiveram algumas dúvidas de servidores indagando se esse tempo de serviço também não poderia ser contado para fins de aposentadoria, progressões, das promoções. Na lei, não há essa vedação. Então, a contagem do tempo está restrita apenas para fins de aquisição de adicional de tempo de serviço. O tempo para fins de critério de aposentadoria, o tempo para fins de promoção, progressão na carreira, desenvolvimento funcional na carreira, esse ainda está preservado. Então, se eventualmente no município, no estado, no tribunal, vier alguma medida que restringe a esses outros direitos, estará, inclusive, extrapolando o que a lei complementar vedou. E aí, vocês me digam se eu continuo falando, se tem alguma dúvida? devem entrar perguntas agora, a gente volta com a senhora doutora Sara. Eu queria aproveitar aqui a falar com o Nadir, o Nadir, isso acontece num momento em que, em razão da pandemia, os servidores públicos estão direto no trabalho, ou na saúde, ou na administração, ou nas ruas, os policiais, na limpeza, e mais. muitos estados já têm congelado os salários porque não dão nem a reposição da inflação do período há muitos anos. O Nadir, com você. Então, Gozi, é uma medida totalmente contraditória, que vai na contramão, inclusive, do que é, do que seria necessário para ajudar a economia nesse momento de pandemia. Aí, eu até queria que a doutora Sara nos confirmasse também, porque, em princípio, eu estava imaginando assim, doutora Sara, que interrompia a contagem do tempo até 31 de dezembro de 2021, para que não concedesse, por exemplo, um quinquênio que ocorresse nesse período. Mas, pelo que a senhora me fala, não é bem isso. Esse período não vai ser contado, é como se não existisse esse tempo, apagasse esse tempo da vida funcional da pessoa. Eu nunca vi algo tão absurdo que eu não imaginava chegar a esse ponto. E, exatamente como o Gozi fala, nesse momento em que as categorias já vêm massacradas, os sindicatos foram enfraquecidos com perda de recursos financeiros, da contribuição sindical, sem ter colocado nada no lugar, não puderam participar do debate, da tramitação da lei. Então, é uma lei muito perversa e que, agora, nos resta somente isso, a última chance que nós temos, a última salvaguarda, que é bater as portas do Supremo Tribunal Federal para ver se essas injustiças e inconstitucionalidades são afastadas. Mas, assim, no momento também em que a justiça anda aceitando tantas coisas absurdas que a gente nem tem mais certeza se pode contar mesmo com esse guarda-chuva da justiça. Mas, nós esperamos que sim. É para isso que a febre pisco e a pública trabalharam com muito afinco para que o Supremo possa mesmo reconhecer essas ilegalidades. Doutora Sarah confirmando aí. Inclusive, Nadi, em relação a essa questão do congelamento do tempo de serviço, é uma medida totalmente sem justificativa. Por quê? Agora, com essa pandemia, o Estado, o papel do Estado, a importância do Estado, tem se mostrado muito relevante para a população brasileira. Se nós não tivéssemos um sistema susto, um sistema único de saúde, se a gente não tivesse um apoio de prestação de serviço público em estado de crise de saúde e financeira também que essa pandemia tem provocado, a população brasileira estaria à mercê de planos de saúde privados e de prestação de serviços privados, de OS, de organizações sociais, parcerias públicos-privadas, não teria nenhuma vinculação de o Estado manter aí uma garantia mínima de prestação de serviço de saúde, por exemplo. E aí, quando o Estado se faz mais presente e quando a gente fala que o Estado se faz presente, significa quando o servidor público se faz mais presente no momento de pandemia para prestar serviços para a população, eu não considero esse tempo de trabalho desses servidores, inclusive do pessoal da saúde e da segurança pública, porque existe uma ressalva no projeto de que não se aplicará o inciso 4 do artigo 8º ao pessoal da saúde e da segurança pública que esteja diretamente ligado ao enfrentamento da pandemia da Covid. No entanto, isso significa que para esse pessoal resalvaram, aceitaram apenas concessão de bônus, de alguns auxílios, de algumas vantagens para esse pessoal, que vai vir com certeza na forma indenizatória, porque não vai incorporar na aposentadoria, então serão bônus de produtividade, verbas de ajuda de custo indenizatória durante a pandemia que depois esse pessoal nem vai levar para a aposentadoria. O tempo de serviço também para os servidores da saúde e da segurança não serão contados, quando esses servidores estão dando a sua vida, literalmente, para enfrentamento dessa crise. Deputado, enquanto isto, imposto sobre lucros e dividendos não existe, imposto sobre grandes fortunas não existe e congela o sabalo do trabalhador do Estado, deputado? Pois é. Zegosa, você e o Nadir, deixa eu contar também, ouçaram um pouco dos bastidores, como é que foi esse processo, porque isso reforça a tese da impuncionalidade. Esse projeto não foi originário das épocas de pandemia, esse projeto já vem lá atrás, Paulo Guedes já queria isso há muito tempo, ele era chamado de plano Mansueto, que era o que eles queriam, então, de Estados receberem recursos da União, que estão falidos, quebrados, mas que teriam que fazer um imenso dever de casa que eles chamam de ajuste fiscal. Então, isso já vem de antes, é o tal ajuste fiscal do Paulo Guedes, o ajuste fiscal em cima do servidor público. Então, ali vinha uma série de ajustes do plano Mansueto. nesse ajuste tinha até corte de salário do servidor que poderia perder 50% do seu salário se o Estado assim entendesse para reduzir a jornada. E uma série de outros cortes para lá e para cá do serviço público. Bem, quando veio a pandemia, esse projeto foi pautado na Câmara Federal e a oposição, nós, a oposição, fizemos uma grande pressão, nós aprovamos, sim, o socorro ao Estado e ao município, mas não é hora de discutir ajuste fiscal. O servidor não tem culpa em nenhum trabalhador da pandemia. Eles não podem ser responsáveis exatamente agora, no momento da pandemia, que ele precisa de proteção, nós não podemos querer fazer o ajuste em cima desse servidor. Bem, porque se tiver que fazer algum ajuste, é o que o Gozi falou agora, é taxar as grandes fortunas, é taxar os banqueiros, é taxar lucros e dividendos, que tem um monte de projetos de lei assim na Câmara Federal. Eu mesmo tenho um de taxação de lucros e dividendos que, em taxando 15%, daria em torno de 50, 60 bilhões ao ano para o erário público nacional. Mas esse projeto eles não colocaram. Então, o que nós combinamos? Ora, se tem que fazer uma discussão que o presidente da Câmara quer que faça posterior à pandemia por reforma tributária, então também nós não vamos fazer ajuste fiscal em cima do servidor público. Então, não fazemos ajuste nenhum discutindo-se posteriormente. Esse foi o acordo que foi feito. E nós ampliamos o valor do socorro aos estados e municípios. O que seria esse socorro? Era compensar a perda de CMS mais do que justo. Não é novidade disso, não. Na crise de 2008, o presidente Lula fez isso, fez um repasse de FPM fundo de participação do município e fundo de participação dos estados naquilo que era o pico antes da crise para estados e municípios sustentar a crise econômica e ter condições, inclusive, de girar a economia, que deu certo. Então, a novidade aí era apenas que agora era uma pandemia mais violenta, uma crise mais violenta, então o socorro ao estado e município teria que ser dado na compensação do CEMEA. Aprovamos isso sem ajuste fiscal. foi o acordo feito na Câmara dos Deputados. Bem, quando foi para o Senado, aí a pressão do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes foi imensa. O Paulo Guedes deu petir, se ameaçou até sair de novo do Ministério, e o governo Bolsonaro foi em cima dos senadores, fez uma pressão no Alcolumbre e eles aí voltaram com esse ajuste fiscal que a Sara também explicou. Colocaram esse ajuste incluindo o artigo sétimo e o artigo oitavo que nós tínhamos retirado lá na Câmara. Então ele voltou para a Câmara com esses dois artigos, sétimo e oitavo incluídos. Nós fizemos a oposição destaque no artigo sétimo e no artigo oitavo e perdemos a Câmara. A pressão do governo começou a funcionar. A pressão, o pessoal, leia-se, centrão. O centrão do governo começou a funcionar. Então o que eles tinham aprovado antes na Câmara que não haveria ajuste fiscal, a própria Câmara, através do centrão, ganhando cargo, ganhando verba, ganhando emenda parlamentar, aprovaram o artigo sétimo e o artigo oitavo fazendo esse arrocho. no final do jogo nós fizemos uma outra emenda e destacamos ela colocando que isso não valeria para servidores da segurança, da saúde, trabalhadores de educação, assistência oficial e limpeza urbana. Aí aprovamos isso na Câmara. Portanto, retirando este arrocho desses setores dos servidores públicos. foi para o Senado, o Senado também aprovou isso, mas já vetado também pelo Bolsonaro. Então agora nós temos duas situações. A primeira delas é tentar derrubar o veto para salvar esses servidores públicos que eu falei, deste imenso arrocho. São esses setores que nós conseguimos aprovar em mim. Isso é derrubar o veto. E a outra que é a ação de impossibilidade que nós entramos agora para livrar todos os servidores públicos, o que é o que nós tentamos fazer. Então, essa foi a história que aconteceu na Câmara e no Senado da pressão do governo e depois a rearticulação dele com o Centrão para provar esse ajuste fiscal em época de pandemia, colocando nos servidores públicos o pagamento de uma pandemia que o servidor público é vítima dela como são os trabalhadores. Então, o que está sendo feito é um verdadeiro absurdo. E é bom lembrar que isso vale, infelizmente, para todos os servidores públicos, civil e militar. Os militares entram também nesse ajuste fiscal que foi feito pelo governo. Gozi, e veja bem, nada de pautar cobrança de juros dividendo, taxação de grandes fortunas, nada de pautar isso. dizem que não é hora de discutir isso. Engraçado, não é? Mas foi hora de discutir. E o curioso, deputado, também, é que ninguém discutiu o problema da falta de participação popular, porque, realmente, o sistema de votação virtual da Câmara do Senado foi inovador, é muito importante para manter a atividade do Congresso Nacional nessa época de pandemia, só que, como os próprios regimentos internos prevêem, só podem tramitar questões que realmente sejam de urgência, que realmente tenham relação, inclusive, para superação do enfrentamento dessa crise. E aí, o que nos surpreende, né, é colocar uma discussão tão profunda que depende de debate com a sociedade, de debate com os trabalhadores e a votação de forma tão assodada, como foi impedindo o exercício da democracia por parte dos sindicatos e dos trabalhadores. E aí, o que também ninguém discute e passou muito desapercebido nesse artigo 8º, é que também se colocou, na verdade, aproveitou-se da oportunidade para colocar a emenda constitucional 95, goela abaixo, desculpem a expressão, dos estados e municípios, por quê? Porque lá no artigo 8º, num dos incisos, fala que fica vedada a aprovação, o aumento de despesas de caráter obrigatório que ultrapassa o percentual do IPCA, a variação do IPCA, que nada mais é do que a emenda constitucional 95 que já vincula a União. Com isso, eu ingesso não só a política de pessoal, os salários, a profissionalização do serviço público durante esse tempo, mas também ingesso políticas públicas tão necessárias para a população, para o pessoal que está ali a nível local, nos estados, nos municípios, que em razão da pandemia precisarão de mais serviços públicos, de serviços de assistência, de projetos na educação, de projetos na segurança, no esporte, na cultura, tudo isso terá que ser fomentado, mas esse projeto veda, não permite que o aumento de despesas obrigatórias para além dessa variação do IPCA. Então, é mais uma questão que a gente vê de orientação política mesmo. A gente já tem experiência internacional, deputado, sobre esses ajustes no serviço público. Com a crise de 2008, esses ajustes também foram implementados muito fortemente na Europa, Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda, também tiveram ajustes no serviço público tentando diminuir esse papel do Estado. E se a gente analisa os dados depois de mais de dez anos pós-crise de 2008, a gente vê que não foram efetivas as medidas. As medidas de corte de despesas com pessoal, Portugal teve redução salarial de servidor público. E aí, o Tribunal Constitucional e a importância do nosso Supremo Tribunal Federal para fazer esses controles de continualidade dessas medidas que são aprovadas, porque em Portugal o Tribunal passou a não permitir mais esse tipo de medida de corte salarial de servidor público, porque entendeu que estava desproporcional, que a medida era excessiva, porque o mercado financeiro, outros setores da sociedade, também não estavam dando a sua contrapartida para o enfrentamento da crise. Então, é isso que a gente espera aqui no Brasil, que a contrapartida para o enfrentamento da crise, não seja apenas só no corte da despesa com o pessoal, ou seja, na conta dos trabalhadores, mas que o mercado financeiro também dê aí a sua cota de contribuição. E aí, só para finalizar a minha fala nesse momento, a gente precisa pensar o seguinte, a PEC 10 de 2020 foi aprovada e ela autoriza que o Banco Central, Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, tem denunciado isso. E ela autoriza que o Banco Central participe da compra e venda de ativos financeiros nos mercados secundários. Isso permite que o Banco Central adquira títulos de sanidade duvidosa e isso vai injetar trilhões de reais no mercado financeiro em favor das instituições financeiras. O Banco Central também aprovou em março uma medida que injeta 1.2 trilhões de reais em medidas também para dar mais liquidez no mercado financeiro. E o PL 13173 concedeu auxílio para os estados e municípios de apenas 60 bilhões. Então, a gente vê a disparidade aí nas prioridades elegidas nessas medidas. Doutora Sara, já apareceu aqui uma pergunta pedindo o número da Adi e ministro, mas saiu do forno agora, não é, doutora Sara? Isso, a gente só tem o número da construção. O número já tem. Tem o número da construção, ela ainda não foi distribuída para ministro ainda, mas a gente divulga na hora que a gente tiver esses dados. nós vamos divulgar com certeza. Nadir, foi o corre-corre de chamar o deputado correndo e a doutora Sara porque a coisa estava realmente no forno, coisa quente. Exatamente, nós não poderíamos perder essa oportunidade de conversar com o deputado Rogério Correia, que fez aí uma brilhante explicação de toda de toda tramitação dessa lei, os ardias que o governo utilizou para aprovar o texto dessa forma que nós sabemos que a Câmara tinha feito um projeto com muito mais qualidade, distribuindo muito mais recursos para para os estados combater a COVID e o governo, o Paulo Guedes, que como a doutora Sara bem colocou aí, que dá tudo para os bancos e aí trata os estados e os municípios a ferro e fogo, querem os estados e municípios de pires na mão, que não possam fazer, que os estados e municípios não tenham condição de fazer aquilo que eles precisam fazer, que é focar nas políticas públicas, fortalecer o isolamento social, que a gente sabe que o governo federal é contrário, inclusive nós tivemos notícia aí que 8,6 bilhões, né, deputado, que já estava aprovado para os estados e o Ministério da Economia está segurando, não solta o dinheiro para os estados para impedir que eles façam o trabalho deles, né, que é o trabalho que tem sido feito. Então, assim, nós ficamos impressionados com todas as medidas adversas que são tomadas contra a saúde pública do brasileiro, contra a economia popular, contra os trabalhadores no momento em que devia ser o contrário, né, o governo federal tinha que ser o motor propulsor da recuperação e ele está trabalhando na contramão disso. Aliás, deputado, queria colocar também aquela questão que já se falou aqui de 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, o que se imaginava para favorecer o trabalho, o trabalhador, no entanto, naquela reunião fatídica que o senhor já colocou, deputado, também o Guedes mostrou que caminho eles querem para o país, dizendo que investir nas grandes empresas dá lucro, investir nas pequenas e médias empresas é prejuízo. Então, para que investir no serviço público, para que investir aos trabalhadores, cada um que se vire é o Estado mínimo e não o Estado do bem-estar social, não é isso, deputado? É isso, aquela reunião fatídica, reunião, demonstra que é o governo mesmo. Como eu falei, o secretário do meio ambiente quer devastar o meio ambiente, o secretário da... o ministro, o ministro da Educação não quer prender o ministro do Supremo, não reconhece o que é povo indígena, ele tem horror a palavra povo indígena, também deve ter horror a palavra povo negro e assim por diante. Então, aquela reunião, o José Gozi e Sara e Nadir, eu chamo não é reunião do ministério, é reunião do fascistério do Bolsonaro. E o pior ministro ali, acho que foi o Paulo Guedes, você mencionou isso, não é? O Ivan passou aqui na nossa telinha também, ele e o Zé Geraldo, que é vereador do Malino, lembrando o seguinte, já existe a Lei de Responsabilidade Fiscal, viu, Sara? É mais um argumento, se existe a Lei de Responsabilidade Fiscal, por que que agora, em plena pandemia, para além da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai se colocar outras travas ao serviço e ao servidor público? Então, eles estão criando algo também impuncional, porque estão retirando um fator fundamental, que era o equilíbrio fiscal com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, esse equilíbrio fiscal que eles estão inventando, não era possível ser feito nesta pressa e nem por esse tipo de projeto de lei. Muitas coisas teriam que ser mexidas na Constituição. Agora, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, hoje, no debate na Câmara, o líder do governo usou a palavra e os deputados do Partido Novo. Um parênteses aqui do Partido Novo é o Partido do Zema, como nós estamos com três meninos aqui, eu não podia deixar de falar do papelão do Zema nesse período. Ele foi um dos que mais incentivou essa porcaria desse ajuste fiscal, porque ele não tem coragem de enfrentar a Assembleia Legislativa e nem o servidor público. Então, foi pegar carona em Brasil para fazer os atos de covardia aqui. não tinha prometido aumento para os policiais militares, não vai fazer e ainda vai arrochá-los, extrair os militares. Ele não paga o piso saleal das professoras. Isso depois a Sara vai até dizer, como isso é lei anterior e é da Constituição, se ele pode deixar de pagar mesmo depois disso. Eu entendo que não, mas ele está já não respeitando a Constituição e não paga o piso dos professores e professores. Usa o dinheiro do Fundeb para pagar outras coisas, está cometendo crime. Então, fechando o parênteses, o Partido Novo só pensa no mercado, no capital, no interesse do empresário. Aliás, o Zema é isso, aliás, o empresário igual ao Zema que ganhou dinheiro, na época a economia funcionava, as pessoas iam comprar na loja dele. Se fosse agora, o Zema ia estar pobretão com uma lojinha pequenininha. Então, nem isso o diabo do homem aprende, acha que é por causa deles, não sabe que foi a política do presidente Lula de girar a economia, mas ele acha que não, é ele que é esperto demais. Na hora, a esperteza engole o esperto. Mas estavam lá o Partido Novo e o líder do governo dizendo que agora é hora, veja bem, de começar a aprovar as PECs que estão no Senado, um 8.6, um 8.7 e um 8.8. Elas estão paradas lá, não podem andar, porque não tem nada a ver com a pandemia, se andar em constitucional, como é esse projeto que a Sara muito bem nos colocou aqui. Essas emendas, é a emenda chamada emergencial, PEC emergencial, emenda constitucional emergencial, que diminui salário de servidor, que diminui jornal. A outra é a PEC de fundos, que eles estão querendo acabar com todo o fundo social que existe no Brasil. Jogar tudo por caixa único para pagar a dívida pública. Outro absurdo que estão querendo atentar contra o Brasil e o serviço público brasileiro. E a terceira PEC que eles chamam de Pacto Federativo, que é a que eles querem desvincular os recursos de educação, saúde, recursos sociais da Constituição. Se essas três emendas constitucionais forem aprovadas, acabou o Estado brasileiro. Acabou também o povo brasileiro ter acesso ao serviço público como nós conhecemos hoje. Então, não desistiram da ideia, pessoal. Isso é que é o mais triste. Não desistiram da ideia. E, ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro, obscurantista, além de ultra-liberal, que nós estamos conversando, é obscurantista. Então, não acredito na ciência. Fica aí mandando o povo tomar cloropina, dizendo que isso é um resfriadinho, uma gripezinha, desdenha e debocha do povo, dizendo que não é clubeiro, e daí que morre mais gente, que isso é o destino de todo mundo. E, portanto, tendo uma política para a pandemia que está transformando em genocídio. Ele vai pagar por isso, por isso é genocídio, o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. E, ao mesmo tempo, teria que estar dando condições das pessoas enfrentar a pandemia podendo fazer o distanciamento social ficando em casa com os R$ 1.200, que foi comprar alimento, a economia não parar todo de uma vez, protegendo os trabalhadores, garantindo recursos para micro e pequenas empresas, recursos não chegam, já foi aprovado no Congresso, e os dinheiros para o Estado, não sei o que ele não manda. Então, o Bolsonaro está agindo nesse período de pandemia como um ditador correndo ameaça, o Congresso ameaça o funcionamento da democracia, incentiva o fascismo no Brasil. É terrível. A gente trabalha no Congresso, muita coisa foi aprovada positiva lá, mas ele não implementa. Nós estamos chegando à conclusão, pessoal, o seguinte, com o Bolsonaro, não adianta. Vai aumentar o genocídio, a pandemia vai ser um pandemônio no Brasil, e ele não tem condição de tirar o Brasil da crise econômica. Então, com o Bolsonaro, não adianta. Ou a gente unifica dentro do fora Bolsonaro, do impeachment, de um pedido do Supremo de investigação e retira ele, o governo, e essa política, ou o Brasil, a qualquer hora, vai explodir. As pessoas não estão aguentando. É isso que está desenhado com o Brasil. Infelizmente, nós vamos ter que reagir. Tomara que o Rodrigo Maia coloque esse pedido de impeachment e a gente consiga pressionar para poder agilizar um processo de novas eleições, terminar com esse período terrível da história brasileira que eles implantaram a partir do golpe do Estado que fizeram no Brasil recentemente. E a crise vai passar, a pandemia vai passar, nós vamos ter que criar um novo Brasil, não é, deputado? E os serviços públicos, servidores públicos terão uma importância muito grande nesse momento. Então, não é o momento de trabalhar contra o servidor público. pelo contrário, nós temos que trabalhar para um estado do bem-estar social, não tem outra saída. Embora eles não consigam ver essa questão, não é, deputado? Verdade. Olha o SUS, não é só bater palma para o SUS, é fortalecer o SUS. Nós temos que acabar com a emenda do 95, porque se ficarmos 20 anos sem aumentar o recurso do sistema antisaúde, ele vai estourar. se nós não ampliarmos as verbas para a educação e ficar congelado 20 anos, nós não vamos ter mais acesso às universidades. Tem o Fundeb, que é o Fundo Desenvolvendo a Educação Básica, falando um pouco aí para os professores que estão nos assistindo também, que o Rodrigo Maia se comprometeu a colocar em votação agora na primeira quinzena de junho, porque o Fundo da Educação Básica termina 31 de dezembro desse ano. Bolsonaro não quer que o fundo seja aprovado e nós queremos ele permanente. Porque imagina se ano que vem não existir o Fundo de Sustentação da Educação Pública Básica Brasileira, da creche até o ensino médio. Se não existir esse fundo, vai todo mundo depender do ensino privado. Eu sou mais velho que vocês e lembro quando o ensino era privado e a escola pública era um pouquinho só. Muita gente acha que as escolas eram maravilhosas, mas pouca gente entrava. Eu mesmo entrei no Estadual Central com regime de admissão. Você saía do primário, tinha que fazer regime de admissão para entrar no ginásio. Você fez admissão também? Tinha que fazer um vestibular para entrar na escola pública no ensino fundamental, na quinta série, que chamava ginásio. Exatamente. Então, do primário para o ginásio, pouca gente entrava. E a escola era caríssima, quando quem não tinha como pagar parava no primário, nas cidades menores. Então, o índice analfabetismo é imenso no Brasil. Isso, pessoal, foi corrigido com a Constituição de 88, que estabeleceu educação pública, saúde pública, serviços essenciais de saúde para assistência social. Esse serviço público, e aí vem a fiscalização para ampliação de receita, vem todo o sistema público funcionando para que a população tenha acesso. É isso que eles estão querendo destruir. Agora, o que vem no lugar? A barbárie. Só terão acesso aos ricos, que têm recursos. Porque quem tem dinheiro ao mesmo tempo, pagar a escola para os filhos ou para os netos, que às vezes o pai já está desempregado, o avô é que ainda tem dinheirinho, e pagar plano de saúde sem ter uma assistência social para as pessoas. Imagina um Estado desse. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo, eles falavam que era um berço maravilhoso deste tipo de Estado, está lá todo mundo desempregado, nas ruas, protestando corretamente. Por quê? Porque esse tipo de sistema já era. Nós temos que ter um sistema que tenha mais equilíbrio de vida-renda. Vamos ver se a gente sai dessa pandemia fortalecendo a solidariedade entre as pessoas, ao invés de fortalecer o egoísmo e o lucro. Chega, né? Partido Novo, que é a coisa mais antiga que tem esse Deus mercado deles, o mercado, tudo é o mercado, não tem condições. A desigualdade está muito grande, uma hora isso explode. Deputado, o lucro, né, deputado? Da riqueza nacional. Pois não... E esse mito, né, deputado Gózio Nadi, esse mito de que o privado, de que a iniciativa privada é a priori mais eficiente do que o serviço público, isso tem que ser colocado mais para a sociedade. E aí o papel do sindicato, das confederações, federações, é mostrarem da pública nessa iniciativa proativa dela de congregar servidores públicos no país inteiro, de mostrar mais para a população qual que é o papel do servidor. O servidor público, ele nada mais faz do que às vezes o Estado. Então, se existe servidor público, é porque existe Estado prestador de serviço público. Se um dia a gente mudar o modelo de Estado social para o Estado neoliberal, para o Estado mínimo, não vai precisar mesmo de servidor público, por quê? Porque não terá serviço público a ser prestado. Isso a sociedade tem que compreender numa linguagem mais acessível, até porque as experiências de privatização, de parcerias público-privadas, têm demonstrado que esse mito da eficiência na iniciativa privada é mito, não é necessariamente uma verdade. Por exemplo, agora, a pandemia da Covid não demonstra isso. O Rio de Janeiro, por exemplo, foi um dos Estados protagonistas, e principalmente o município do Rio, em privatizar a saúde, de forma fazer as parcerias com as organizações sociais. Eu pego a minha gestão de saúde pública, transfiro essa gestão, fomento, transferindo o recurso público e até cedendo o servidor público para essas organizações sociais privadas, que são pessoas jurídicas de direito privado, para elas gerirem para mim o serviço público de saúde. Isso na ideia de que o privado vai gerir melhor. O que a gente vê no Rio de Janeiro? Denúncias e denúncias de corrupção no âmbito dessas organizações sociais, desses contratos. Agora, o hospital de campanha do Rio não saiu. Por quê? Porque foi transferido para uma organização social também gerir. E agora, o Estado, o governador, noticiou que está tomando de volta a tarefa de implementar o hospital de campanha para o próprio Estado. Então, o servidor público tem que trabalhar mais esse conceito, desmistificar essa ideia de que o que é privado é melhor. Até porque, para a população, isso nunca vai ser melhor. Por quê? A iniciativa privada, ela tem uma finalidade, que é buscar o lucro. O serviço público, ele não tem finalidade de lucro. Ele tem finalidade de prestar o serviço público da forma mais acessível possível, com mais qualidade, justamente onde a iniciativa privada sequer tem interesse de chegar. Então, essa ideia precisa de ser reforçada entre os sindicatos, fazer uma campanha mais de valorização para os servidores públicos, porque se essas PECs emergenciais que o deputado citou forem aprovadas, realmente a gente vai estar desmatelando todo o desenho de Estado social prestado ao serviço público, que a nossa Constituição cidadã de 88 contempla, e pelas experiências internacionais, por tudo que a gente ver acontecer aqui no Brasil mesmo, nessa perspectiva de privatizar esses serviços, não vai ser nada bom nem para o trabalhador, que, bem ou mal, tem uma estabilidade no emprego. O servidor público também é uma política de emprego do Estado, uma política de emprego importante, que diminui a desigualdade social, dar acesso a trabalho para as pessoas de forma mais isonômica, de repente, um servidor na iniciativa privada, às vezes, infelizmente, até pela cor da pele, não conseguiu chegar no alto posto de uma grande empresa privada, e no serviço público, o acesso é pelo concurso público, tem quota, para pessoas negras, para indígenas, para pessoas com menor capacidade financeira, conseguem acessar e destacar, inclusive. Então, ou seja, o serviço público é política de emprego, é política de igualdade social, é política contra a discriminação, é política para dar acesso para as mulheres às salas de poder também. Então, a gente tem que começar a falar sobre isso também. Muito bem colocado, doutora. é a razão da pública. Gente, nós estamos quase a uma hora, e eu queria passar, então, agora, para a finalização. O Nadir. Bom, doutora Sara, deputado Rogério Corrêa, José Góz, presidente da pública, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar aqui dessa live, e também a oportunidade de contribuir com esse trabalho, de ter ingressado com essa ADIM, fazendo essa parceria. Gostaria de dizer que a febra fisco está às ordens para qualquer outro tipo de trabalho dessa forma que for necessária. O deputado Rogério Corrêa sempre que precisar de nós, do fisco, estamos à inteira disposição do seu gabinete naquilo que for necessário, porque sabemos que o seu trabalho é um trabalho que conjuga conosco, é um trabalho de defesa do serviço público, de defesa do interesse público, de defesa do trabalho do serviço público, e isso nós não podemos deixar jamais de reconhecer, reconhecemos sempre e estamos sempre prontos a atender ao chamado naquilo que for necessário. Muito obrigado a todos, um grande abraço aí. deputado Rogério Corrêa. Muito bem, Goso, obrigado, Evel, parabéns mais uma vez, parabéns à doutora Sara pela peça da ação direta de constitucionalidade, agradecer ao Partido dos Trabalhadores Nacionalmente, a Gleisi Hoffman, que entrou com o processo através do PT, dessa ação de constitucionalidade, vamos ver se a gente tem sucesso, torcer para cair num ministro menos neoliberal, menos ultraliberal, que veja a importância que tem o serviço público, que tem ministro lá no Supremo que tem certeza que pegando essa peça vai ser para a gente vitorioso. Então, vocês estão de parabéns por ter a Febra Fisca e Pública pela iniciativa, viu, e o Partido dos Trabalhadores que agradecer vocês por esse trabalho. deixe-me apenas complementar também a questão desse processo deles, desses ultraliberais contra o Estado e contra o serviço público, que é o procedimento de privatizações, que é outra vertente também perigosa. O governo Zema fala agora em privatizar a Copasa. Imaginou o que vai ser nesses rincões de Minas Gerais? Quem é que vai cobrar a conta de água e de esgoto de quanto será essa conta se isso não for público? Como é que vamos aguentar isso? Vai faltar água demais principalmente para o nosso Norte de Minas, Jequichonha, Mucuri, se nós tivermos empresa privada tomando conta disso. Ele também já falou em privatizar a Semig. Imagina o que vai ser a conta de luz. Quem é que vai aguentar pagar a conta de luz? E gosto muito sempre de lembrar o papel que teve o papel errado, nefasto, que teve a privatização da Vale do Rio Doce. Depois dessa privatização, toda Minas Gerais deixou de ter ferrovias, que ficaram para a Vale, deixamos de industrializar e praticamente acabou com a CESITA, CSN, USE Minas. Minas parou de rodar a economia e ao invés de fabricar aço só manda minério para fora. e nem imposto recebe porque, na mesma época, para agradar a empresa que ia ganhar a licitação, deixaram de cobrar dela impostos de CMS através da maldita lei Candir. Com isso, a empresa comprou por 3,8 bi uma coisa poderosa como a Vale do Rio Doce e ainda não paga até hoje imposto de doação de mercadoria. Minas Gerais tem um prejuízo de lá para cá de 135 bilhões de euros. A mesma coisa agora querem fazer com o petróleo. Então, veja, Minas começou a ter uma decadência de arrecadação com a privatização desse setor essencial que é a mineração. Imagina se isso acontece agora com a água e com a luz. Então, a privataria da mineração foi terrível para o Estado de Minas Gerais e o Zema fica achando que a culpa é do serviço culto, não é o Zema. A culpa é que o que a gente tem de produto interno bruto, que é especialmente para exportação, que virou isso, minério, café, não se cobra a Lei Candir. E o Zema é contrário a que a gente termine com a Lei Candir. Isso ele não vai no Congresso Nacional pedir a gente para acabar com a Lei Candir, porque ele é amigo dos empresários. Então, está tudo errado com esse tal partido novo, que virou o partido dos capitalistas, que não é novo coisa nenhuma. O capitalismo não é nada novo. o capitalismo veio depois do feudalismo, está aí até hoje, não tem nada de novo. Então, isso eu queria lembrar. E mais, falando do minério, gostam muito de falar mal dos serviços públicos, mas depois do que a Vale matou, destruiu o Membê, Mariano e Brumadinho, quem é que foi lá socorrer as pessoas? O corpo de bombeiro, que é público, a polícia militar, que é público, o pessoal da saúde, que é público, através do SUS, as assistentes sociais do estado e do município, as professoras que estão agora recuperando os alunos, tudo público, não é, Zeno? Você mesmo não ajudou nada e a Vale fica fazendo propaganda na televisão dizendo que ela é muito boa para Minas Gerais, negociando com o Zeno uma obrinha aqui, outra obrinha ali. Mas é um serviço público que foi resolver o problema, colocado por uma entidade privada, como a Vale, que tem tantas riquezas, distribui dividendos sem que esses dividendos vão nenhum centavo para o Estado, para os acionistas que são, em geral, banqueiros. No caso da Vale, o Bradesco é o maior acionista da Vale. Então, pessoal, isso precisa mudar. Agora, para mudar, é preciso também que a gente tenha força política, tenha povo mobilizado para isso. Mas nós vamos ter, que os servidores públicos são parte importante em conscientizar o nosso povo em relação a isso. Muito obrigado e parabéns. Contem comigo lá na Câmara Federal. Estou coordenando o núcleo de trabalho do PT e a administração pública. Então, é um prazer estar com vocês. Eu, pela pública, febrafísico, Nadir, nós é que temos que agradecer a presença do deputado Rogério Correia, da doutora Sara. eu acho que nós levamos um pouco mais de esperança para os servidores públicos, porque essa é o início da luta que nós temos que fazer para acabar com esse congelamento. E temos uma luta muito maior ainda para mudar esse sistema brasileiro. Quero deixar claro também, nós estamos encerrando, que essa nossa live estará no YouTube daqui a pouco. Então, quem quiser rever ou quem não conseguiu assistir por algum motivo, nós vamos distribuir para todas as entidades, para todos os grupos, para que essa importante live fique bem clara e bem conhecida pelos servidores públicos. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Nadir, muito obrigado, doutora Sara, muito obrigado, deputado Rogério. Um abraço a todos. Um abraço. Boa noite, obrigado. Obrigada.